e o programa Café Caipira Oferecimento Café Pantaneiro o verdadeiramente raiz Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos, estamos começando graças ao bom Deus, mais uma edição do nosso programa Café Caipira, aqui pela sua TV Mais, TV Cultura, canal 17.1, para todo o estádio de Mato Grosso, agradeço a sua audiência por rádio, de segunda a sexta-feira, das 5 às 7 da manhã, sempre trazendo e resgatando os grandes sucessos e pérolas da música sertaneja, tocando muita música raiz, tendo você em nossa participação para mais que especial. Bom, hoje estou trazendo um amigo que já passou por aqui algumas vezes, e por esses tempos ele me mandou o material que a gente tinha gravado a última vez, eu acho, foi, né, Diego? Eu acho que foi. Mas já tem uns dois dias, né? E aí, nós vamos gravar de novo, atualizar a conversa, estou falando do meu grande amigo Diego Carlete, a gente vai estar na prosa boa aqui, colocando a conversa em ordem, regada ao bom tereré e a boa música sertaneja. Conheça aqui a nossa história, o nosso trabalho, acesse nosso site, www.programacafecaipira.com.br, por lá, interagindo conosco através do nosso mural de recados e através das nossas principais redes sociais. E, claro, por rádio de segunda a sexta das cinco às sete, baixa o aplicativo Metrópole FM Cuiabá e nos ouça por onde você estiver. Vou fazer um breve intervalo, voltamos em dois minutinhos, não sai daí, volto já. Naquele momento especial para um café, você não vai se deixar levar por qualquer marca. Escolha o café de origem superior e produzido no sul do estado de Minas Gerais. O café pantaneiro tem sabor único e marcante. Café Pantaneiro, o verdadeiramente raiz. É isso aí, estamos de volta rapidamente no nosso intervalo comercial. Nosso muito obrigado a você pela companhia, o carinho da sua audiência. Esse é o nosso programa Café Caipira, aqui pela TV Mais, TV Cultura, canal 17.1 para todo o estado de Mato Grosso. Hoje eu estou recebendo novamente meu querido amigo Diego Carlete. Bom dia! Bom dia, cachorrão, bom dia da galera que está assistindo, prazer imenso estar aqui mais uma vez. Obrigado por ter lembrado de você. Opa! Faz parte. Não, mas é importante, essas lembranças me ajudam. E aí, cara, tudo de paz? Bom demais, graças a Deus. Trabalhos, família. Graças a Deus, tudo certo, na correria de sempre. Não pode parar, né? Isso aí. Mexendo já não está fácil, imagina movimentando, né? Pode parar. Bom, cara, esse ano, enfim, né, não podemos deixar passar em brancos jamais. Essa já acho que é a quarta ou quinta vez que você vem aqui no programa. Não parei pra contar ainda não, mas acho que foi isso aí. Quarta ou quinta. E é sempre uma satisfação receber você, né? Quem vê aí do outro lado da tela aí, né? Ouve o rapaz de brinco de argola, todo roqueirão. Aí você canta a moda sertaneja que muitos sertanejos nem sabem. E... mas enfim, meu irmão, a gente tem horário pra falarmos sobre o seu telefone de contato, agenda, os projetos pra esse ano. Vai começar? Bora! Bora! Chega a traca da máquina. Se a saudade não doesse assim Nem tão grande fosse a solidão Se eu pudesse gostar só de mim Te expulsava do meu coração Se eu pudesse não ser como sou E aprendesse como te odiar Mas só sei sentir amor Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos meus sonhos são teus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar Te lembrar Se fosse preciso escolher Em te amar ou poder te esquecer Sei que o meu coração pediria Duas vezes você Se eu pudesse não ser como sou Se eu pudesse não ser como sou E aprendesse como te odiar Mas só sei sentir amor Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos meus sonhos são teus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar Te lembrar Se fosse preciso escolher Em te amar ou poder te esquecer Sei que o meu coração pediria Duas vezes você Começou suave Começou de boa Eu estou aqui Estou na moda Escapou de gripe é virose É Aí está feio É Mas está bom O importante é que nós estamos aqui É para trabalhar Bom Diego Vamos lá Como é que está as cantorias Não para nunca Graças a Deus Quando tenta parar Você sai fuçando Sai buscando Telefona para um Liga para outro Tem que ser assim Tem que ser Eu acho isso muito bacana E tem que ser Porque independente de qualquer coisa Não é só a sobrevivência de música Tem que buscar mesmo Senão Novos campos Aqui em Cuiabá É uma cidade muito grande E um mercado muito abrangente Isso E o pessoal fica muito focado ao centro Centralizado E é importante essa busca de lugares Isso Tem que correr atrás sempre Você tem algum lugar fixo? Cara Geralmente eu estou tocando bastante lá no Farol Farol Bar Espeto do Duda também Lá no Miguel Lá é nas quintas Na quinta Não agora eu estou fazendo Geralmente eu estou fazendo no final de semana Lá no sábado É a massa Legal Aí a gente está lá na Casa da Pizza também Lá de Varza Grande Toda segunda-feira Lugar maravilhoso também Você que não conhece Vai lá conhecer E no Mais Agenda Aberta Isso Bastante evento também privado Isso é importante É um nicho muito interessante aqui em Cuiabá Tem uma clientela fantástica É De eventos particulares E nessas festas Sempre quando você efetiva um evento O cliente acaba indicando para dois Para mais três Isso E aquilo já vai surgindo outras coisas E tomando uma proporção muito maior Do que a gente imagina Quem quiser contratar o Diego Carlete 659 659-9241-952 Vou repetir 659 659-9241-952 Bacana mano Isso aí Vamos de moda então Aproveitar o seu aqui Bora Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure Pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer é bobagem e tempo perdido Ainda ontem Ainda ontem Chorei de saudade Relendo a carta Sentindo o perfume Mais que fazer Mais que fazer Mais que fazer Essa dor Que me invade Se mata o ciúme Mata o ciúme Mata o ciúme Lá onde foram Tantas promessas Que me fizeste Não se importando Que o nosso amor Viesse a morrer Talvez com o outro Estejas vivendo Bem mais feliz Dizendo ainda Que nunca houve amor Entre nós Pois tu sonhavas Com a riqueza Que eu nunca tive E só ao meu lado Muitos sofrestes O meu desejo Que vivas melhor Vai com Deus Sejas feliz Com o seu amado Eis aqui Um peito magoado Que muito sofre Por te amar Eu só desejo Que a boa sorte Siga seus passos Mas se tiveres Algum fracasso Creias que ainda Te posso ajudar Eu tô meio contundido Mas não resisti Falou do moderno Quando nós viemos Vamos lá Diego Como é que tá a questão De gravação Você pensa em fazer Gravar algum trabalho Como é que tá isso aí? Rapaz Então eu tô com um projeto De gravar um DVD Com regravações E algumas músicas Autorais também Que a gente não pode Não esquecer Que é o primordial Lembrando que a megacena Tá acumulado Vai que o mano A composição dos números Ali se acerta Mas é a loteria A música é uma loteria Verdade As pessoas veem muito Com essa conversa Da fórmula do sucesso Não tem fórmula Se tivesse E hoje em dia A gente treitou muito mais Ainda viu gente Porque Antigamente a certeza do dinheiro Hoje nem isso é O cara pode investir lá milhões Não vira nada Como pouca coisa Pode virar muito Eu lembro Acho que foi O menino do lado O Vitor Léo Falou uma frase Que eu nunca esqueci Na minha vida O sucesso É uma consequência Do trabalho bem feito Então a gente nunca pode Correr atrás do sucesso A gente tem que fazer O nosso trabalho bem feito Uma hora ele chega Uma hora vai dar certo Tem que dar certo Precisa dar certo Igual eu que tô Faz uma hora Uma hora vai dar certo Já deu Vamos lá mais uma vez Quem quiser contratar Olha aqui ó Diego Carlete Eventos particulares Eventos de uma maneira geral Com banda Sem banda Com popom Helicóptero No gosto do freguês E do burso Claro Quem quiser 659 6599241952 Vamos repetir meu irmão 6599241952 E a rede social Diego Carlete É lembrando que a minha rede social Foi hackeada Semana passada Sério véi Aí eu tive que fazer Muita gente sofreu Esse problema Você sabia cara Será que é vírus Algum tipo de vírus Não é não cara Na verdade eu caí num golpe Me mandaram de uma certa casa De uma promoção Não sei o que Aí eu achei que era realmente Entrei lá O negócio era oficial mesmo Fiz o cadastro Cara não Eu vou no whatsapp Com você Aí coloca um código Lá Quando você coloca o código Já era Puxa Mas recuperou a conta Já Não ainda não Mas eu acho que eu vou conseguir recuperar Não acredito que sim É só Só buscar os meios Mas vai conseguir Mas é difícil né cara É complicado hein cara É muito Cara ainda mais você que trabalha Com a parte artística né Depende da rede social Pra trabalho É muito Muito aquém da questão de Ficar mostrando a sua vida Para os outros né Na verdade a vida do artista Acaba Tem que ter Uma certa exposição Claro Com o cunho artístico Obviamente E é complicado Porque nessa aí Você fica de mãos atadas né Infelizmente Verdade Muita limitação aí Mas vamos lá ouvir mais um Vamos fazer um intervalinho Mas a gente vai ouvir o que Fazer aqui um Chico E aí Paraná Oxa mano O balde é baixo Bota a mão de ar Não sai daí não Vamos lá Siga o seu caminho Você tem pra onde ir Você tem outra cama onde dormir Não precisa ser atriz dessa maneira Rasgo esse meu peito e jogo fora o coração Não vou ficar tentando achar explicação Pra quem tem outro e cometeu tanta besteira Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume Se não fosse os seus costumes De brincar com meu coração Eu te daria um lugar no meu peito Pra morar Pra ser a dona e pra dominar Esse cara cheio de paixão Rasgo esse meu peito e jogo fora o coração Não vou ficar tentando achar explicação Pra quem tem outro e cometeu tanta besteira Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume Se não fosse os seus costumes Se não fosse os seus costumes De brincar com meu coração Eu te daria um lugar no meu peito Pra morar Pra ser a dona e pra dominar Esse cara cheio de paixão Oh, madame Tá vendo? Agora foi inteiro Já, não sai daí Naquele momento especial Pra um café Você não vai se deixar levar Por qualquer marca Escolha o café de origem superior E produzido no sul do estado De Minas Gerais O café pantaneiro Tem sabor único e marcante Café pantaneiro O verdadeiramente raiz É isso aí Estamos de volta Rapidamente No nosso trabalho comercial Nosso muitíssimo Obrigado a você pela companhia O carinho da audiência Alô, criançada Tio Cachorrão Beijo pra vocês Onde eu passo Meu amigo Diego Carlete Criançada gosta demais do programa Eu fico feliz Porque é sinal Que a música sertaneja Não vai morrer tão cedo E não vai mesmo Claro, legal E é muito massa Nós temos um público infantil Mas eu tava conversando isso aí Com a direção da televisão E com colegas de trabalho Lá da TV Mais A gente tá na TV Cultura E a TV Cultura A boa parte da grade Da TV Cultura É infantil Ação de desenhos É, tem desenhos Tem tipo O Cid do Pica-Pau Amarelo Tem uns negócios de Uma programação infantil Muito boa E por ser um programa Por ser uma televisão De fundação Né A Fundação Anchieta Da Igreja Católica Então não tem porcariada Né Então é uma programação Pra criança Que vai agregar A infância delas Né E a gente tá nessa grade De programação E sábado pela manhã A criançada aqui Acaba que Na verdade Acaba assistindo nós Os artistas Né E a gente vai no supermercado Vai em algum lugar Andar pela rua Por aí Por aí Ou o tio da televisão Legal né cara Ai ai Deixa eu registrar aqui A final de semana passada Teve uma festa Lá no distrito De Aguaçu Um abraço Ai ao subprefeito Do distrito de Aguaçu Ao meu Em especial Meu grande amigo Manezinho Ai da comunidade Machado Foi dada a ordem De serviço Ai pro tão sonhado Asfalto Ai pra Pra toda Aos moradores Pra todos os moradores Da região ai Espero que Espero que efetivamente Essa obra Finalize né Que não comece E pare Ou abandone Como aconteceu No passado recente Mas enfim É um abraço ai A todos Da comunidade ai Do distrito de Aguaçu Machado E por aí vai né São várias comunidades ali E agora Finalizando as águas de março Ai né Começa assim De novo as festas De Santos Os rodeios As provas de laço De roupa Enfim Bom demais né Começa as festas ai A gente que trabalha Com um artístico né A gente não fica muito brabo não Né Diego Carlos O povo quer contratar É Quer contratar Procura eu Vendo os artistas Eu já tive Muita oportunidade Você canta Já tive muita oportunidade De cantar em rodeio bom Assim quando eu cantava Em banda Que eu fui vocalista Dois anos Da banda Detroit Uma das maiores bandas Lá de Maringá No Paraná Certo Rapaz a gente fazia rodeio Tipo assim Chegava de lá De Pontos e Lacerda Que é um dos maiores Acho que é o maior Aí fazia Mirassol Araputã Arapanga É Cáceres Pra fazer o caminho né O roteiro né Rapaz Esse trem era bom demais Deixa eu aproveitar o Orlando Que tá ali Senão ele vai mexer o saco né Orlando Abraço Barra do Bugre Barra do Bugre Ali nós tem história Faz uma hora Tem uns doidinha aqui também Que eu não vou lá Uma boate né né cara Música Eu acho que abriu de novo né Faz muitos anos que eu não vou lá Abraço aí Orlando Tamo junto Vamos lá Diego Vamos de moda Vamos fazer Fazer um aqui Mais novinho Botar moda nessa prosa Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não houve ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você encontro o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Todo mundo falou Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não houve ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você encontro o mundo Eu e eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Rapaz, você até tocou demais, né moço? Essa aí tá estourada, né cara? Essa tá... Tocou muito, né? Ela tocou, já começou, já... E a mulher canta demais, rapaz O povo acha que ela veio disso aí Mas na verdade você sabe que ela veio de modão, né? Veio de modão, veio de modão Ela veio cantar só os modão pesados Vamos lá, Diego Cardeste Quem quiser contratar mais uma vez Atenção você contratante de uma maneira geral É 659... 659-9241-9052 Repetindo? 659-9241-9052 Tá certo, tá certo Chama a gente lá pra animar seu evento Fala com o empresário, nós mesmo Nós mesmo Empresário, produtor, músico Vou dar um abraço pra minha esposa lá Tá assistindo, Letícia Cândido Um beijo pra você, meu amor Meu filhinho Diego Guilherme também Que já tá começando já Só que o... Só tem um porém Não gosto de nenhuma música sertaneja Só voz internacional e rock É... Mas tá bom Gostando de música... Mas aí começou assim Tá mudando Criança... Tá certo, que massa, cara Bom demais Então um abraço pra Letícia aí Seu gurizão aí tá... É bom e passa rápido o tempo, né rapaz Passa demais, né? Tem que aproveitar essa fase aí Vai gozar, né? Criança é... É uma bênção em qualquer família Mas... Eu falo assim Aquela fase que... Que o pai e a mãe Ou quem é mais próximo Não vê crescer Tipo, parece que demora, né? Vai acontecer Depois que passa aquele período Você olha pra trás E dá o cara É rápido mesmo Verdade, rápido Porque a gente fica nessa correria da vida De trabalho Do... De busca das coisas Né? E realmente Esse ano mesmo Não vai ser diferente Mal virou o ano agora Nós já estamos no mês de abril, né cara? Então... Esse ano vai ser um ano atípico também Né? E... Por conta de eleições Mas vai passar muito mais rápido Comercialmente Nós temos que apurar Porque vai ficando velho Cabelo branco É... Ficado Tem que correr atrás, né? É... Vamos de moda? Beleza, bora lá Bora mais uma nova aqui Cadê a foto de vocês Com uma legenda de textão Cadê o nome dele Na salve do lado de um coração Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Meu ombro é todo seu Quando quiser chorar Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí O bolo do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí O bolo do foguete É Diego Berlete ao vivo Programa Café Caipira Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Meu ombro é todo seu Quando quiser chorar Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí O bolo do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí O bolo do foguete Esse foguete tá mais babusca pé Esse babusca pé Vai pra céu Ai caramba Cara Eu sou O próprio programa se chama Programa Café Caipira Obviamente A gente veio da música caipira Da música raiz Claro a gente trabalha Música sertaneja pessoal De uma maneira geral Principalmente aqui por televisão Mas nosso programa A gente de rádio É muito caipira Muito sertanejo Verdadeiramente E E teve um período Nebuloso Da música sertaneja De questão né Não vamos entrar no mérito Enfim Estamos aqui pra desrespeitar ninguém Muito quem somos nós né E sertanejo não virou nada É E aí Acabou que depois As coisas voltaram a melhorar Inclusive com esta geração Zeneto Cristiano E entre outros Músicas de qualidade De letra Melodia Né Sim Tentou dar uma desandada agora Mas acho que não vai dar muito certo Não vai ficar Enrovertado É No que o mercado pede E algo que fica agradável Sendo muito Sendo música nova Mas algo agradável De se ouvir De se dançar De curtir E eu respeito muito isso né Claro Não é só a música Que tem coisa que não presta Mas todas as profissões Tem os maus Os maus profissionais né Verdade E Mas eu acredito muito Na música sertaneja Sou um grande defensor De música sertaneja De música caipira Eu acho que se brincar Eu sou o principal defensor Em termos de comunicação Aqui no estado E E quando vem Tipo Vem você aqui Ou outros Outros colegas De Outros irmãos de arte É Pra mim Tem Aqui na televisão Cara Não falando palavrão Que nem eu brinquei Não falando palavrão Aqui na televisão de família O resto pode tocar de boa E eu acho muito importante E eu acho muito importante E é bom que a noite faz Você tocar um pouco De cada coisa Também né Diego Isso é verdade Eu conheço esse cara Da Cachaçaria Um abraço Marcão Grande Marcão 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 eu só vejo aí No Instagram lá em São Paulo Você acha que ele parou De mexer com festa Parou nada Ele tá com bar lá Para né cara O cara tem uma paixão Por isso aí Nunca vai conseguir largar Morou 10 anos aqui em Cuiabá Fomos grandes parceiros de eventos Fui muita coisa Mas muita coisa Na água doce Cachaçaria Na Praça Popular Então um abraço a ele aí Os filhos aí já devem estar Tudo amaiados também Tudo gurizadinho É E E eu conheci esse jovem Aqui tocando Falei rapaz Mas quem que é esse tatuado aí Cabelão Cabel É Argola Tocando os modão E eu lembro que Que quem falou de você Para me prestar atenção No seu trabalho Foi o Eder Batera Ah sim O Eder Foi o cara Presta atenção naquele Tatuado ali E eu tava por ali Aí eu vi aquele negócio Eu achei estranho né Aí você tava recém-chegado Na cidade Eu não me recordo É Fazia pouco tempo Era pouco tempo Achei aquilo massa demais Aí foi quando surgiu O primeiro convite Falei vem cá Vamos gravar ali Então vamos ter Dois dedinhos de prosa aí E É muito bom ver a evolução Da sua carreira E tá junto contigo aí E pode ter certeza Que o programa Tá sempre à disposição Opa Que isso Eu que agradeço E se eu der uma esquecida Pode me lembrar Que eu tô aqui pra isso mesmo Isso aí Prazer imenso Sempre tá aqui com você Vamos lá 65 Quem quiser contratar 65992419052 Vou repetir 659 92419052 Tá independente De tá hackeado ou não O seu Instagram É eu já tô com outro É Só procurar Diego Carletti Eu vou colocar aqui No rodapé Pra galera E aí também É importante Eu acho que esse novo Que eu fiz é Diego Underline Carletti Acho que só colocar isso aí Já vai aparecer Dá uma olhada Da forma como tiver A gente vai colocar aqui E aí eu tô colocando Na barra de pesquisa Já aparece Beleza É isso aí Vou fazer um intervalinho É já Rapaz Passa rápido Tá aparecendo Quando eu cresço Vamos ouvir mais um Então Mais uma Fazer aqui um João Paulo e Daniel Aí sim Cara Vale demais Voltamos já Sai daí Deus Hoje eu vim aqui Pra falar de mim Do meu coração Deus Veja minha dor Meu sonho de amor Me deixou sozinho Deus Tentei perdoar E desabafar Minha solidão Deus Já tentei mudar Mas só sei voltar Pro mesmo caminho Deus Deus Ela me pegou Com suas mentiras Com suas mentiras Promessas de amor Deus Veja como estou Ela foi embora E agora voltou Deus Deus Se abre a porta Eu sei que não consigo Eu vou me entregar E quando tocar em meu rosto Outra vez eu sei Que vou me machucar Deus Eu tenho tanto medo De sofrer de novo E me apaixonar Ela tem o dom De me fazer Chorar Deus Já tentei mudar E desabafar Minha solidão Deus Tentei perdoar Mas só sei voltar Pro mesmo caminho Deus Deus Ela me pegou Com suas mentiras Promessas De amor Deus Veja como estou Ela foi embora E agora voltou Deus Deus Se abrir a porta Eu sei que não consigo Eu vou me entregar E quando tocar em meu rosto Outra vez eu sei Que vou me machucar Deus Eu tenho tanto medo De sofrer de novo E me apaixonar Ela tem o dom De me fazer Chorar Tocou demais Menino Tempo bom Que não volta mais Voltamos já Sai daí Rapidão Naquele momento especial Pra um café Você não vai se deixar Levar por qualquer marca Escolha o café De origem superior E produzido No sul do estado De Minas Gerais O café Pantaneiro Tem sabor Único E marcante Café Pantaneiro O verdadeiramente Raiz É isso aí Estamos de volta Rapidamente No nosso intervalo comercial Nosso muito obrigado A você pela companhia O carinho da sua audiência Esse é o nosso programa Café Caipira Agradeço A sua honrosa A participação Sempre conosco Tanto por rádio Quanto por televisão Estamos pela Metrópole FM Em 105,9 MHz Por legislação federal Uma rádio comunitária A gente Por antena Por rádio Apenas na região central De Cuiabá Alguns bairros Circo vizinhos Mas fora do nosso Rádio de transmissão Você pode estar nos acompanhando Ou pelo nosso aplicativo Metrópole FM Cuiabá Ou pelo nosso site Programa Café Caipira .com.br Ou pelo próprio Metrópole FM .com.br E aqui pela TV Mais Todos os sábados Agradeço aí Sempre aonde você Nos acompanhando Nosso muitíssimo Obrigado pela audiência Esse programa E a todos os outros Todos os outros Programas Estão Lá no nosso canal No Youtube E também pelo nosso site Você acompanha E revê Desde o princípio de tudo Até o mais recente Já foi muita coisa Rua e burla Mas tá lá Faz parte Continuamos aprendendo Diego Carnet Tá ruim Mas tá bom Isso aí não muda não O aprendizado Continua na mesma A vida é um eterno Aprendizado Às vezes a gente sabe Acho que sabe De alguma coisa E você aprende De outra E você fala Pô Não sabia nada Mas a grande Que é isso Faz parte da vida É muito É muito gratificante Enquanto a gente Tiver saúde E disposição Para trabalhar É tudo que Estamos aqui fazendo O que a gente gosta Muito importante E essa Semana passada Agora final de semana Passado A gente perdeu Mais um grande ícone Da música Caipira Tô falando do Caim Da dupla Bel e Caim Que faleceu Na madrugada de sábado Na noite de sexta Para não sei se foi Na noite de sexta Ou na madrugada de sábado Exatamente Mas fiquei sabendo Mas fiquei sabendo No sábado Pela manhã E estão indo O povo Caipira Tá indo Vai ter encontro de Viola de Pochorel Agora E pensar que Há 20 anos atrás Tivemos Os grandes ícones De música Caipira Que muitos já Não estão mais Entre nós Mas muitos mesmo Como o Lio e Léo Como o Lio e Léo Zico e Zeca Zila e Zalo A própria Saudosa Enesita Barroso Ao Carreiro E Carreirinho E a Goiano Que já não está Mais entre nós E tem muita gente Que passou Boa Passou por ali Que já não está Mais entre nós E o Conde de Violairo Vai ser agora No dia 31 De maio E primeiro De junho E claro Eu vou estar por lá Porque eu não sou besta Nem nada Já tô até com a botina Ali Tchau Tá com a botina nova Já engraxou a botina Vamos lá meu irmão Vamos ouvir moda Vamos aproveitar O último bloco Desse programa Beleza Vamos ver o que Fazer a blusa vermelha Aqui Música novinha Segura chonadão Quando olho na parede Vejo o seu retrato As lágrimas banham meu rosto Num pranto sem fim Sinto na cama Sinto na cama E fico sozinho No quarto Vem a saudade maldita E se aposta de mim Levanto e vou no guarda-roupa E abro as portas E abro as portas Vejo a blusa vermelha Que você deixou Vejo a blusa vermelha Que você deixou Deus do céu Deus é o Senhor poderoso Eu lhe faço pedido Onde o alívio é esse coração que sofre Se de ela o dia regressar Eu lhe agradeço Porém padecer Como eu padeço Prefiro mil vezes Que me mande a morte Aô, madão de primeira Levanto e vou no guarda-roupa E abro as portas Vejo a blusa vermelha Que você deixou Ai, então desespero Rouba minha calma Eu saio pra rua E até minha alma Chora em silêncio Um sentimento Deus é o Senhor poderoso Eu lhe faço pedido Onde o alívio é esse coração Que sofre Se ela o dia regressar Eu lhe agradeço Porém padecer Como eu padeço Prefiro mil vezes Que me mande a morte O ruim de você fazer segunda Pra quem sempre canta sozinho É isso, entendeu? Que é... Passa o raiva com ele Com o Joatã Porque sozinho Você trabalha Na sua zona de conforto Então Mas tá bom Ele vale a maior intenção Já diz o Zé Mulata Isso aí Vamos lá Diego Carlete Quem quiser contratar Presta atenção Você contratante Presidente do Sindicato Rural Prefeituras Ó Prefeituras Vai que dá certo É 659 65992419052 Olha devagarinho 659 65992419052 Já tá colocando aqui no rodapé Isso aí Teve o Instagram hackeado Fazer o jabá É E aí Aquela história Quer ver se tá lembrado Olha lá Olha lá Olha lá Vamos de bota Fazer mais uma Vai Eu Fiquei estacionado aqui Esperando a poeira baixar Achando que depois de tudo O seu adeus absurdo As coisas iam pro lugar Mas um dia passou Onde nada mudou Nos meus olhos esse pranto É chuva que não passa Se choro esse amor É de tanto amor Cada vez que eu te encontro Tô de cara com essa dor Aonde está você Por que não vem me ver Todo dia Nos lugares onde a gente ia Te procurar Te procurar e você nunca está Meu Deus o que será Aonde está você Queria te dizer Queria te dizer Que essa letra é uma declaração 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 Que eu fiz pra você Que essa letra é uma declaração Que eu fiz pra você Que essa letra é uma declaração 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 Nós fomos tocar no Texas Bar Lá em Rondonópolis Rondonópolis Esses caras Eles já tinham dupla há uns 6 anos Estavam no projeto de gravar o primeiro trabalho Mas desde aquela época Já era uma dupla sensacional Estava na composição O Zé Rick tinha essa coisa das composições Já estourando aí com outros artistas E é muito bom Saber que eles voltaram Que é uma dupla de excelente qualidade São duas pessoas maravilhosas Um abraço a vocês aí Deus abençoe a vida e a carreira de vocês Diego Carletti, muito obrigado Infelizmente o nosso tempo acabou Acabou o suco era doce E agradeço de coração a sua participação A porta está sempre aberta para você Com certeza Deus abençoe a sua caminhada, a sua carreira A sua história E quando for fazer o gravamento Avisa a nós para a gente ajudar a divulgar Para fortalecer Vou fazer mais um programa para divulgar Pelo menos trazer os parceiros para somar no seu evento Não sei qual é o projeto efetivamente A gente está junto aí para o que precisar Só não tem a folha do cheque que acabou Como se é alguém Está mais um cheque Mas valeu Mas embora Vamos confirmar mais uma vez Se tem fone de contato Atenção você contratante É 659 659-9241-9052 Repetindo 659-9241-9052 O Instagram vai estar no rodapé aqui Foi hackeado A gente está com outro A gente vai estar colocando para vocês acessarem Tá bom? Gente, muito obrigado a cada um de vocês pela companhia Eu quero ir dar sua audiência Eu vou pegando de fininho o meu banquinho Vazar ali Semana que vem estamos de volta Com mais uma edição do nosso programa Café Caipira Conheça aqui a nossa história O nosso trabalho Acesse nosso site www.programacafecaipira.com.br Por lá interagindo conosco Através do nosso mural de recados E através das nossas principais redes sociais Desculpa A voz um pouco anasalada Estamos recuperando de uma gripe, né? Está na moda Está na moda Eu não queria estar nessa moda não Eu queria estar na moda da saúde Mas é o que há, né? Para lembrar que tem nariz, né? Lembrar que é ser humano Mas muito obrigado a cada um de vocês Segunda-feira estarei pela Metrópole FM E aqui pela TV Mais Sábado às oito da manhã Tenho encontro marcado com vocês Belezinha? E vamos embora ouvindo o que, mano, velho? Fazer mais uma aqui Fazer uma do... Acho que essa aqui é do Daniel, né? Eu já não tinha mais João Paulo Tá Música maravilhosa também Certo Então bora Gente, com Deus Tchau, tchau Olha lá vem o sol Vai chegar um novo dia Lá vou eu inventar esperanças de novo Passarinhos e carros na mesma avenida É o cenário da luta diária de um povo Nessa altura da vida Eu não acho direito Passando a desinclaro assim Relembrando Lá vou eu no meu corpo Pra um lado e pro outro Te adorando Vida minha Te adorando Quando você me queria Eu não quis A cabeça estava em outro lugar E a felicidade em cima de mim Bem ali debaixo do meu nariz E eu não tive o tom de enxergar Essa mistura de saudade e de dor É um preço que eu cansei de pagar Hoje mesmo eu vou atrás de você Lá vai eu me desculpar outra vez Na esperança de você Perdoar Eu achei que essa música tinha uns 82 minutos Diego, muito obrigado Tô ficando até gago Tô afônico e gago Obrigado, irmão Deus abençoe a gente Um prazer Tchau, valeu Tchau, tchau Programa Café Caipira Oferecimento Café Pantaneiro O Verdadeiramente Raiz